Eu encontrei alguns amigos assim no caminho que falaram, caramba André, acho que você precisava falar mais da composição, já que você não está no grupo agora, não pedindo bis e vamos lá, a gente se ajuda vamos pensar junto o que você pode ir criando me dando algumas direções porque uma coisa é você ter para dar, mas saber como mostrar isso é totalmente, eu tenho, eu sei fazer mas como que eu posso passar para o compositor, como ele pode fazer e eu estou fazendo você dá aula de composição em alguma escola ou não? Não, a minha aula é diretamente com esses caras lá no direct, os compositores vêm no direct, tanto no TikTok quanto no Instagram ou pessoalmente, ou alguns amigos próximos que tem meu WhatsApp, tem a liberdade André, estou com uma dúvida aqui, poderia me ajudar? Pô, com certeza, e aí eu estou pensando agora, futuramente já estou já tenho uma estratégia para tudo, já está acontecendo algumas coisas de entrar com esses compositores na briga assim, e dar algumas direções mais diretas, sabe? Estou pensando, tudo ainda está Olha lá, olha o spoiler mas eu quero fazer direito, por isso que eu não estou falando, vai ser assim, vai ser assado eu quero fazer, quero que o cara fale, caramba, o André não virou meu parceiro mas as coisas que ele me disse, as lives que eu vou gravar umas lives, vou chamar alguns parceiros, para a gente trocar uma ideia franca tem compositor que não gosta muito de falar alguns segredos, alguns gatilhos, outros adoram, então vou convidar para a gente fazer isso Nossa, que legal, é porque é importante as pessoas, elas, às vezes, elas não querem ver também só os bastidores do profissional, elas querem pessoas seguem pessoas Exatamente Elas querem ver o André lidando com tudo isso por isso que eu te perguntei das meninas da sua esposa porque tem gente que fala, meu, eu gosto muito do ramo da música, só que eu tenho sei lá, uma banda que eu tenho desde a época de escola, porque é sempre assim, né? Escola, faculdade uma época do barzinho da faculdade e a gente toca como um lazer e às vezes ele tem a vontade de seguir, ou ela, tem a vontade de seguir e fica com esse receio do tipo de vida da qualidade de vida, do padrão de vida mudar Exato Eu, a vida inteira, achei que ia fazer medicina Eu estudei dois anos para medicina Tem cara de médica Tenho, então, já me falaram isso A única coisa que eu tenho de semelhança com esse sonho de vida é que eu sou doutora do mesmo jeito Sim Mas eu fui para o lado de direito e hoje sou doula de algumas grávidas próximas Mas eu amava muito isso Só que eu também Eu sou que nem você Quando é para fazer um negócio eu não faço meia boca Sim Eu levo a sério E eu sabia que se eu fosse para essa área de medicina eu teria que abrir mão do meu sonho de ser mãe Porque eu quero ser uma mãe presente e eu não vou conseguir estar em dois lugares ao mesmo tempo Exatamente Não quero dizer que as médicas não são mães presentes mas elas sabem equilibrar de uma forma O preço que elas pagam, né? Que eu não sei Eu não saberia Então eu tive que escolher porque o estilo de vida que a medicina pede não era compatível com aquilo que eu queria para mim Era um propósito de vida Era um sonho Era um propósito Exato E agora é muito legal saber que você está seguindo o seu propósito aí Vai acabar sendo um mentor então, né? Um professor No começo eu dei um frio na barriga Mas eu falei Poxa, eu acho que foi uma prova de amor Não foi só pela Elisinha, né? Mas foi por elas, claro Mas pela minha esposa pela minha família Assim De ter aquele Minha irmã, por exemplo que vai muito em casa Meu irmão Aquela relação que eu tenho com os familiares Você perde isso Você perde o Natal, o Novo Essa coisa Então é gostoso É gostoso A vida artística é gostosa Você viaja Você tem os hotéis Na van Ou no ônibus Ou em avião É gostoso, né? É o que você disse Muito legal essa conversa Porque você falou Olha, meu propósito Era ser mãe Mais do que ser médico Então eu preciso escolher O que eu tenho que seguir E os meus amigos Que estão lá no Pedindo Bis Ou os artistas Que eu faço música pra eles Toda a galera Eles seguem o propósito Conseguem cuidar da família De uma maneira menor Do que eu queria Cada um de um jeito, né? Eu queria realmente Estar mais próximo Então foi uma prova de amor Assim, eu tenho No começo, como eu disse Dei um frio na barriga Mas a cada... Mas você mexe com a zona de conforto Também, né, André? Como? Mexe um pouco com a zona de conforto Mexe Porque você tava nesse mundo E do nada você fala Parei, aí, agora E tem a questão financeira Ou seja, existe uma realidade Que como pai de família Financeiramente falando Eu abri mão Mas eu me organizei ali Fui pensando Fui um pouco no escuro Buscando esse propósito Até que eu falei Caramba, acho que eu encontrei O que eu quero fazer Que é produzir conteúdo Estar numa produtora Estar ali vivendo isso Eu acho que primeiramente Essa questão de sair Do grupo em função da família E aí foi naturalmente Assim, eu já pensava Meu, eu vou... Você lembra quando foi Que você falou Vou para a composição Isso lá atrás? Você diz no comecinho? Não, na hora que Te deu o start De vou sair Você pensou Vou fazer algo Para os compositores Por isso vou sair Do pedindo Independente Do critério ali Da família, né? Da influência da família Não dá... Você entendeu? Influência do que você queria Para a sua família Sim Ou foi o contrário Você saiu do pedindo bis E falou assim Putz, e agora? O que eu vou fazer? E aí veio a ideia De trabalhar com os compositores Nunca me perguntaram isso Vou te falar Que foi praticamente No mesmo... Foi uma transição Assim, eu já saí Pensando Eu preciso fazer algo Porque eu já sou inquieto Por natureza Eu preciso fazer algo E aí quando me veio essa ideia Estava conversando até com o sobrinho Sobre algumas coisas O Gabriel E eu falei Caramba, eu gosto tanto de impactar De ajudar os compositores Trocar uma ideia Vou seguir Vou ver onde isso vai dar Vou ver onde isso vai dar Está sendo prazeroso Que assim, de verdade É assim É na pureza mesmo Eu já fazia isso O Rodrigo Moraes O Pedindo Bis Falava André, como você foi generoso Comigo lá atrás Você já era um cara Que já estava gravado E falou assim Vem na minha casa A gente vai compor Eu nunca tinha feito uma música Mas ele tinha uma musicalidade Uma forma de escolher repertório Um carinho assim Você via que ele tinha um senso Assim, pra música Eu falei Não, esse cara tem que ser compostor Eu vi isso Ele falou Vem pra cá, meu Tire isso aí pra fora Porque caramba Ninguém fez isso comigo Mas eu falei Eu preciso fazer Sei lá Eu acho que é Muito mais na minha personalidade Então quando eu saí Eu já encabecei Coloquei isso na cabeça Eu falei Eu vou fazer algo Nas redes sociais Vou postar mais coisas Vou trocar uma ideia Com os compositores Vou dar atenção Não custa nada Você troca uma mensagem Grava um áudio ali E fala E tem impactado bastante Deixa eu te mostrar meu direct Os caras agradecem É de uma felicidade Mas você ainda não está ganhando dinheiro com isso Não, não E aí agora você quer transformar Isso que era algo natural Um hobby Uma profissão Sim, uma profissão É justa, honesta E vamos ver O que vai dar Estou buscando direcionamentos Como eu te falei Eu sempre busco Alguém que me dá uma direção Um coach Que me dá um conselho Alguém mais velho Alguém do mesmo ramo Eu tenho parceiros Como o Delcio Luiz Que é bem mais experiente O Carlos Caetano O Leandro Fab Que hora ou outra A gente troca uma ideia E eu colho Experiências desses caras Sabe Que forma que ele conduz Como que ele libera Por exemplo Ah Pô André Eu liberei O cara está começando agora Então eu vou nessa mesma linha O cara não tem X para pagar Mas tem meio X Vamos lá, cara Vai lá Vamos em frente Ou vamos dividir o pão Que eu falo que dividir o pão Para mim é dividir o lucro Quem não divide não multiplica É, com certeza É, com certeza deadline